Ainda casaco não cansaria de que? Dona Ana! Oi Dona Ana! Oi! Aonde é casaco dele de quem? É, casaco de primo mas ele está tomando a pasta que é pasta dali hoje. Ah, ali o primo. É ele de minha prima. Ah, tá bom. E o guatinho é boqui na hora que ele ainda toma. Ok, não aguarde. Ah, hoje, hoje não dá para ter cajuba ali. Não, põe. Me usa tudo para ti. Então está onde? Agora o que? Ainda que você fica com a cajujuba, ele já está visto. Isso tudo para ti? Está lá em peça. Hoje eu tenho uma boa chanta. Aham? Nós não fazia fome? Não, põe para ficar απ Li Eu também adessa-nos na samba. Como a gente da cabra его toma isso? De novo? Aham, ok! A cabra nem kasta entra na... Olha! Olha 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 olha! Mas isso nos confiar não é importante. Um segundo. Ah etc. O que você fez? O que você fez? Não é isso aí. Não é isso aí? O que você fez? Tem tudo! Também o que não sente Que essa sabe, meu Deus, bem Que tu ele tá comendo, né? Esse próprio Que ele é que o cabra quem gostaria mais Por queso Que ele é o quinchomé ele está bem Não é que ele é o quinchomé Só para o rúquo Que está bem Vamos aqui quinchomé está bem Ui 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 Oh, irá arinha, senhor Ui Que? O urso da tranca Que pão pega? Pão de tranca Olha o canaço Agora eu estou tentando ver o tapume É assim O que é isso? Agora eu estava buscando o vento É assim Já está ajudando com a criação Que estava apagando Queria chamar um pastor te ajuda Renan Olha Renan Olha Eu vou pegar o pichão ali em cima Eu vou pegar o pichão Eu vou pegar o pichão Ok, está bom então Vai com a borrura Vai com a borrura Vai com a borrura Ok Está bem agora ali Oh canaço Oh Jesus Não é assim Não é assim Nós vivemos num mundo complicado Que matem que eu sei que foi E agora Tem que te alhar Chegou a bandirinha com a bichão É assim que já vai Jesus Cristo E sim Não que nós vivemos nós Vamos lá Vsem E aí você vai dar o meu comando, Joana! Joana! Oi, comando! É a festa! É ele, comando! É ele, comando! É a Mirini! Estou nos sentando na sombra! Estou nos sentando na sombra! É isso, comando! É isso, comando! É isso, comando! Eu não sei, tá! Não sei! Não sei, tu não sei, tu não sei! Tô nos sentando na sombra! É, meu irmão, dá um coração com ele, eu sei! Mas então eu não sei, tá? Não sei, eu não sei. Amém, não sei! É isso, tem que não pode vir a minha dele não, né? Eu não sei. Ah! Eu não sei. Não sei. Fazer praia da casa. É como ela. Não sei mais. Eu não sei, o que são me uma Democratico imenso. Quando você tem oramento, para a sua vida disso. Comadre, ganhou flã. Minha gata foi para mim, cunha. Comadre, que ele não gata flã. Por rapazinho, gente, rapazinho, o tamanho. Comadre, minha oia direita, comadre. Comadre, minha oia direita, comadre. Não importa. Não importa. Comadre, comadre. Comadre. Comadre, o que você passa, mãe? Que ela está no local assim, só com o samurai que está entrando assim. Que ela está morta, já, já. Se você passa, não é? Que ela está morta, não é? Divagando, não é o mundo comadre. Não, não é? É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. O Mário, não é sinto-me espesso, como olha o maridoinha, Mário. É, Mário, não mora, Mário. Muito tempo na Europa. É, Mário. Hoje, hoje. O Mário, não é sinto-me espesso. Comário, você está mandando o número de hoje? Você está mandando o número de hoje, comário. É, Mário, não é sinto-me. Não, não é sinto-me. Olha, se torna-se diferente, olha. Fogo. Está comente, olha. Olha, se... Não, não é sinto-me. Ah, não, o meu pai está direito. Não, não é sinto-me. Não, não é sinto-me. Não, não é sinto-me. Não, não é sinto-me. É, não, não é sinto-me. É, não é sinto-me. É, não é sinto-me. Deixa a esponha entrar no outro gosto. Ok, eu sinto-me. Se não, eu tenho que matar logo, então. Pega o curso para Mário. Tem muito emcomenda. Tem muito emcomenda. Tem muito emcomenda. Tem muito emcomenda que vocês viram para a casa. Tem muito emcomenda. Olha o que você está passando. Quando estão de zona, o que você está para morrer, vindo de burra. Fora do país, olha. Foi para o caralho. Gente, caça, essa criança dentro tem a caça. Cunha mulher. Ficou ali no arroz, quando comer, se for ali, não toca a luz. Ficou quente. 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 Cunha. Começe, véhicule. Você está com o man cá. Você está/. Só com o marido. Eu não queria que você passe aqui mas também. Da mí ali você expressa as mãos william chainsaw. Para onde? steve em开 de mar. Comece. O marido... Mas eu tenho dois de marido para mim. Como é que você vai? Santa Pui? Santa Pui? Santa Pui, homem para o Samariado. E aqui no mundo do Satanás, eu quase consegui. O compadre, não é que você está não? O compadre, ele é forte. Eu ganhei o povo do sangue, não é que você está. Não dá para ver o que eu vou comprar. O meu compadre, se você toma corno, ele fica assim. Não, eu não fui para o compadre, para morrer. Comadre, eu não sei que ele não vai dizer que... O meu tomateu não tem experiência de roupa. Onde eu não tomateu. Por que você está com essa roupa? O meu tomateu não tem experiência de roupa. O meu tomateu não tem experiência de roupa. Eu tenho experiência de roupa, no país. Onde eu tenho um bilhão cheio de milho, limar, galadinha, tudo isso não tem muitas pessoas. Os russos têm uma casa em casa. Vem tomar uma casa tranquila, está paz. Pouco está à vontade de ter o comprido na zona. O meu tomateu não tem experiência de roupa. Mas o meu compadre ficar assim. O meu compadre é que embarca e eu não sei que o meu compadre. O meu compadre é que eu tenho que me chamar. O meu tomateu não tem experiência de roupa. Ele está com a minha casa. Se a gente é com barra, ele também é com barra. Não tem coisa na maleta. Ah, é. Ok, tá bom. E essa fresco? Hoje que é hoje? Oh, Nana! Oh, Nana! Oi! Alô. É mentira. Vamos gostar. A minha casa não sai com nada? Não, não. Cozinha de uma casa. Não, não. Como é que você tem a casa? É só a minha casa. Não, não. 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 Eu vou me arrumar as notas. Não, não. que é o franá? que é o franá? é é é é é é é é é não é é é não é é é é A vizinha então é quente, a vizinha só está roendo, a vizinha não está pegando, hoje ele tem que pegar, como já peguei o que ele dá para pegar, hoje ainda tem o atrevimento, essa é a grande massa, não está pegando hoje. vamos lá, vamos lá e eu vi minha casa de Joana, vamos lá fazer parte de uma pequena 아이�a, quando eu morro de uma camada dá eu 4 minutos, não vai acontecer? vamos lá e vamos lá, vamos lá. vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos! como é que vem tomar curso? é que vem tomar você vai comprar? eu vou comprar porque tem um bárbaro eu quero que tornei muito eu posso dizer nesse vídeo que mando faz um bárbaro ok, eu vou ensinar você vai falar com um bárbaro ok, você vai falar? já vai, eu vou Zona aí na camura, terra, terra. Ei, a gente está falando, eu mantenho ela na caça, gasto tempo. Me acham que corre? Corre tudo tranquilo, corre tudo direito, graças a Deus que está na zona. Ei, eu estava só com o próprio, e a gente com mais dia fresca. Ei, ei, ei. Tem corpo seguro? Tome com mais. Ei, amanhã está. É muito triste. Tem como o filho está aqui para trazer, e é aquele próprio que eu não consigo, é? Não deixa com mulher, e então sai o compadre. O compadre... Ah, está bom. Tarde. Oi, tarde. Ei, a minha mulher estava com todo o marido. Minha mãe vai sair daqui e vai cá. Ai, a minha mulher está na casa, mãe sai toda espantada, sim? Não, tem nada. Não é nada assim. Não é nada assim. Não é a minha filha para a morte. Vamos, o que eu faço? Vamos morrer com o comadre Como? O comadre? O comadre? O comadre? Algo me engaflou para o comadre Cadê ela para o comadre? Ele está morrendo Cadê ela para o comadre? Mãe, a moça não tem escateche Não quer contar com você? Mãe, você está muito bem Na filha de alguém novo Mãe, conta com você também Por quê? Ai! Comadre, é que ele é você Ele voltou a ver da casa Tu não vai te matar? Não vai te matar? Não tem problema Não dá para pegar a luz Não dá para pegar a luz Não, não deixa para morrer Esses estão morrendo Esses estão morrendo Tomada Ai, na filha da mãe ai eu mostro ela vai nos trânsito esse ta bom que eu assim ia até ficar na lugarinha teme meu irmão deixa eu sair mande que eu ia nesse lugar ai eu se é drop up ele fica cansado e agora meu irmão que eu dei não é seu irmão que eu nunca contei que tá assim verdade eu não contei é que senhor me não contou vamos chamar de casa era o que eu buraco olha vai vai ele vinha e depois eu não tô com ele mas então tem mais um poucos nãodamos ela vai o que eu perdi teme no E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem um pouco dinheiro! Está, estávamos! Vamos lá... Vamos lá... Vamos ver! Vamos lá! Vamos lá... Vou lá... Nosso assim não vamos lá... Foi lá! Foi lá! Vamos lá... E aaaah Paga nada O pai é a minha filha de hoje Com a minha filha indo hoje E? Como se encontrou com a mulher de mim? Hãm? Já tomou coisa aqui que irá fazer em mim A mão de mim, que manda? Sim Eu vou de hoje estar vendo Eu vou de onde quero contente com a minha filha Hãm? Hãm? Como está de lado, irmão? Para mim, Mr. Está vantado dentro da Europa, dentro do país Tem que ter, mas Rona é misto, muda A terra não tem que estar sem nem Claro, eu faço nunca tenho Estado de carro verde Um monte de peso Tem que estar jubilado ali Por que não Hoje, hoje o curso Hoje, hoje O curso de minha filha Tem que ter roupa em mim, que cor que fica? Exato Porque nós não Quero dizer Nós estamos abaixo Nós não temos olhar mais de para trás É, querendo Muito bem Não podemos olhar o mesmo curso Apoio Nós todos nós só Nós inteiramos mais Nós é Santa Catarina Tem que estar jubilado Tem que estar jubilado Tem que estar jubilado Tem que estar jubilado Tá bom E logo que a gente está andando Hãm? A minha filha A minha filha Compa-dre Mas o compadre Eu não me embassa para aquela situação Não sei como a moca funcionar Aham Agora se é verdade ou mentira Eu não sei É mas um jeito Eu não sei Hãm? A minha filha A minha filha Eu não tenho a filha Eu não tenho a filha Compa-dre A minha filha Eu não tenho a filha A minha filha A minha filha É uma filha É uma filha Eu não tenho a filha Ele não tenho a filha Sim, então Agora se eu tenho a filha Pega Então eu tenho a filha Fica para morrer, se quem pega do meu neurônio. Ah bom, de verra, Dona Ana, se está fazendo. Mas, pera-se. Dona Ana, não é esse primo. Primo? Não é esse primo, sim. Você quer falar? O próximo é de ser primo? De hoje. Mas o que é ser primo? Só para morrer homem tinha a casa. Ou pondo com alguém na sala abaixo. Está falando, meu primo, está aceitando meu primo? Com o próximo parente de primo. Dona Ana, Dona Ana, que essa coisa aqui é você? Pare. Não está armadilhado, amadilhado. Você não tá fazendo nenhum problema. Não tem aí, seu coronal dinheiro estará frequentemente. Não, não tem aí. Mas agora, agora, eu pergunto com alguém aí. Mas já se você for plantar aqui, ele pode pegar. Não vai vir aqui, não vai vir aqui. Não vai vir aqui. Para morrer, não vai vir aqui. Eee, Pandora. Ele é Pandora, ele tem a me mostrar, Pandora. Pandora. Lembre, com todo o meu amor. Como eu mereço para morrer, com todo o meu nome. Pandora. Apenas ver isso o que a pessoa então vira em duck E aí o garante Sonho... Seria muito bumpente 감ante Alguém diamante vai avarians os vizinhos Em uma boş Vão virar de uma arma Mais vamos lá Minha velha encontrar a mesma o garante elog exhaustion